Corre, 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 carvalinho Sucesso, sucesso, aquilo do brinco legal Se for da Vinóteis, cuidado com os baixinhos Corre, 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 carvalinho Corre, 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 carvalinho Se for da Vinóteis, cuidado com os baixinhos Se for da Vinóteis, cuidado com os baixinhos Meu cavalo é chiquinho Ele é a cara da Hortência e do Paulo Nunes, ó A cara da Hortência Eu vim aqui pra voltar, viu meus pais Que há 10 anos, estou lá na Avenida E vocês devem conhecer Que é o Toinho do Táxi Toinho do Táxi, conhece? Conheço Conheço o Toinho? Isso Se quiser, eu leve lá Você poderia abandonar aqui o forró pra levar a gente lá? Você faz esse favor de levar a gente lá? Sim, o seu Toinho Parece que ele vai levar de moto ali O meu vai levar de moto Você ajuda aqui, Maneiro Mentira Ajuda aqui a moto A dificuldade O momento mais esperado dessa matéria Nós vamos ver, a partir de agora O encontro da família do Edmilson Com o Edmilson Suando frio aqui Com muita vontade de ver a família E agora? E agora? Vai matar a saudade Vai beijar, vai abraçar É emocional toda É o De Volta Pra Minha Terra O Juarez levando o nosso adão O Edmilson Finalmente agora Para a casa dos pais Olha, tá chegando o Silvio É ele? O Juarez, o Edmilson Vem, pode parar Pode parar, Juarez Parou, parou Parou, parou Para, para, para Para, Juarez Para Que lembranças você tem dessa casa aqui, Edmilson? Boas lembranças do meu pai Da minha mãe Enquanto a gente ficava na calçada Brincando A gente vai bater aqui da porta Vamos ver se tem alguém aqui O que é? É, mas Agora vamos ficar aqui Vamos ficar aqui no sofá Porque eu tenho uma surpresa pra vocês É? Uma surpresa muito boa Tenho certeza que vocês vão gostar Edmilson, Edmilson Vem pra cá, Edmilson Olha só Um momento emocionante Esse momento emocionante Essa alegria Edmilson Agora Edmilson É um encontro da família Que eu dei volta pra minha terra Há mais de dez anos São momentos de emoção São momentos de reencontro aqui A família toda reunida Realizou teu sonho? Sim, realizado Sucesso Batei a saudade da minha família Que eu sempre esperava Esse momento Valeu a pena ter mandado a carta, Edmilson? Valeu a pena Com certeza Então abraça mais Pode abraçar mais Pode abraçar mais Agora sim, viu? Da semana que vem A gente volta com mais um quadro De volta pra minha terra Da Record Vai lá Suingrata A gente volta